Senhoras e senhores, Diante do desastre orçamentário que recebemos, apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade e centros de urgência do povo brasileiro. Resisto à atitude extremamente irresponsável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União frente às situações que distorciam a harmonia dos poderes. Fiz assim, assim fiz, porque não seria justo nem correto pedir paciência para quem tem fome. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria do seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Esse compromisso começa pela garantia do programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Senhoras e senhores, esse processo eleitoral também foi caracterizado pelo contraste entre distintas visões de mundo. A nossa, centrada na solidariedade e na participação política e social para a definição democrática dos destinos do país. A outra, no individualismo, na negação da política, na destruição do Estado em nome de suporte às liberdades individuais. A liberdade que sempre defendemos é a de viver com dignidade, com pleno direito de expressão e manifestação e, sobretudo, de organização. A liberdade que eles pregam é a de oprimir o vulnerável, massacrar o oponente e impor a lei do mais forte acima das leis da civilização. O nome disso é barbárie. Compreendi, desde o início da jornada, que deveria ser candidato por uma frente mais ampla do que o campo político em que me formei, mantendo firme compromisso com minhas origens. Esta frente se consolidou para impedir o retorno do autoritarismo no país. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Não, os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjulgar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos. Mas vamos garantir o primário da lei. Quem errou, responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal.